E esse é o primeiro saldão de móveis aqui da Sale Decorações. Gente, vocês não vão acreditar no preço que tem, tá? Eu vou te mostrar, olha só. Esse carrinho de chá era R$ 1.390 e essa semana pra você R$ 290, é isso mesmo. E não para por aí, vamos lá. Home Theater de R$ 5.900 por R$ 590, é preço fantástico. E você sabe que aqui na loja você vai ter promoções do mostruário com até 90% de desconto em pagamento em dinheiro, tá? Vamos lá, vamos mostrar agora pra vocês esse sofá de canto maravilhoso com alofadas soltas, era R$ 4.900 e agora R$ 2.690, é preço sensacional. Pra terminar, vamos mostrar essa sala de jantar com base em madeira maciça, gente, lindíssima, né? Sem comentários, era R$ 5.600 e agora R$ 3.900, são dois endereços pra você. Hoje aqui na Timóteo Penteado, R$ 4.724, mais informações você pode ligar no 2225 0551 e também tem o endereço da Humberto de Alencar, Castelo Branco 2159 na Vila Augusta. Toda comodidade pra você, estacionamento na porta, ambiente climatizado e até 90% de desconto. Não perde a oportunidade, olha, e corre! Não perde a oportunidade, olha, e corre! Não perde a oportunidade, olha, e corre!